O dia 11 de agosto, dia do advogado, era nacionalmente conhecido como o dia do Pindura. Advogados e estudantes de direito iam aos restaurantes e tinham a conta liberada, ou, caso não tivessem, saíam sem pagar, como homenagem ao seu dia. Com o passar dos anos, a tradição do dia do Pindura foi perdida. Mas, para nós do DVBox, tradição é tradição. Agora, dia 11 de agosto, será também o dia do Pindura Digital. A DVBox vai homenagear novos clientes com muito mais do que um almoço. Confira as vantagens com os nossos consultores.